Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, uma parcela de estudantes da rede estadual de ensino ainda está sem frequentar as aulas que já começaram, porque não encontra vagas em algumas escolas. No ano passado, a Kelly concluiu o ensino fundamental. Ela estava ansiosa para começar a nova etapa no ensino médio, mas os cadernos que serão usados ainda estão na mochila. No ano passado, quase 30 dias após o início das aulas, a estudante ainda não conseguiu uma vaga na rede estadual de ensino. Eu estou muito ansiosa, mas ao mesmo tempo muito triste, porque eu me dedico aos meus estudos, eu vou, corro atrás deles, entendeu? Qualquer coisa eu passo a madrugada fazendo, estudando, mas é muito decepcionante para mim, porque ficar sem estudar, se eu quero acabar, fazer minha faculdade, entendeu? Diariamente, Kelly e os pais dela ficam de olho no site onde é feito o cadastro escolar à espera de uma vaga. Mas a informação é que as inscrições foram encerradas. A mãe dela conta que a escola mais próxima é esta, a 20 minutos da casa dela a pé. Mas que a única vaga disponível para a filha foi em uma instituição que fica a mais de 5 quilômetros de distância de casa. Para os pais de Kelly, ver a filha fora da escola é frustrante. A gente luta todo ano, a gente chega em dezembro, por a gente ter 6 filhos, a gente começa a comprar um material mais cedo, para eles irem para a escola, terem o prazer. E às vezes a gente tenta dar o do bom e o melhor dos materiais, para eles terem aquela coisa de querer estudar, a ânsia de querer estudar. E a gente tentando, lutando para ela estudar e não vendo ela estudar e ver a tristeza dela de não estar estudando, isso incomoda muita gente. Mesmo vendo as filhas da gente, a gente instruiu para que venha buscar o ensino, o apoio nosso, a gente tem, dá apoio para os filhos da gente, instrui a importância do estudo. Então a gente gostaria de ver também, de outra forma, o apoio do governo, o apoio do Estado, para que nós podemos, de contrapartida, nos ajudar também a colocar nossos filhos na escola. É o que a gente espera, no mínimo. Situação semelhante vive Kayla, de 15 anos, que também não conseguiu uma vaga na escola pública até hoje. A mãe dela conta que já procurou vaga em três escolas estaduais, mas até o momento não foi possível matricular a filha. E nós estamos desse jeito, a menina está com o material comprado, né, está esperando, atrasando ela toda, porque quando ela volta, volta perdida na escola. E a boa vontade deles, quando eles resolverem, que vai dar vaga para os meninos, porque não é só ela também não, tem mais amiguinha dela que está esperando. Assim que a Kayla concluiu o ensino fundamental, os pais dela compraram os cadernos e os objetos que serão utilizados na nova etapa estudantil. Para o ensino médio, são 15 disciplinas a mais na grade curricular. E a Kayla só tem uma preocupação, ficar atrasada com os estudos. Ainda mais que é primeiro ano, tem bastante matéria que eu não conheço ainda, e eu acho que seria melhor eu ter pegado a matéria de uma vez junto com os meus amigos. Só que como eu não consegui, eu vou ter que olhar com as minhas amigas, pegar, comer caderno, e assim, ir escrevendo, escrevendo, escrevendo. Eu ter que depois reler tudo, olhar com os professores, porque vai ter diversas dificuldades, ter que pedir para eles me ensinarem o que basicamente todo mundo já sabe. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que está ciente da situação e todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. A Superintendência Regional de Ensino, de Coronel Fabriciano, autorizou a escola estadual Pedro Calmon, situada na região central da cidade, que fica próxima de onde as famílias ouvidas da reportagem moram, a fazer um levantamento sobre o número de estudantes e a demanda para a abertura de uma nova turma.